Por que a gente se interessa tanto ainda sobre a Segunda Guerra Mundial? Pensata, com Marcelo Madureira. Pois é, a Segunda Guerra Mundial é um tema de interesse enorme das pessoas. Até hoje se lançam novos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, mesmo porque agora, quase 80 anos depois, começam a ser abertos os arquivos secretos daquela época, revelando dados históricos que eram até então desconhecidos, detalhes e tal. A própria, a última biografia do Churchill que foi lançada, que eu não acabei de ler ainda, está em andamento, é um patacão dessa idade. É um livro daquele para eu jogar na cabeça do Nando e ele me denunciar na delegacia da mulher. Porque aquilo ali é... Mas o livro é muito bom. E olha que eu já li várias biografias do Churchill e esse livro apresenta novos aspectos com a revelação de novos documentos que antes eram secretos e tal. Essa biografia é imperdível. Agora eu não lembro exatamente do autor, mas vamos botar aqui. É a última biografia que saiu do Churchill. Mas hoje eu vou falar de um outro livro aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, chamado O Esplêndido e o Vil. O Massagra sobre Churchill, Família e Resistência, do Eric Larson. Eric Larson é um grande autor sobre Segunda Guerra Mundial, é um grande estudioso. E esse livro aqui trata do cotidiano, principalmente da família Churchill, do Winston Spencer Churchill, o grande estadista, e a sua convivência familiar ao longo dos anos mais duros da guerra. Vocês sabem que a Inglaterra foi bombardeada de uma maneira brutal, logo em 1940, pelos alemães, que pela primeira vez, inclusive, alvos civis foram motivo de bombarder. Por que as pessoas se interessam tanto pela Segunda Guerra Mundial? É curioso, né? Tem algumas coisas que ficam bem claras. A Segunda Guerra Mundial, ela realmente se disseminou por vários teatros de operação. Teve o teatro de operação europeu, teve o teatro de operação no Mediterrâneo, no norte da África, teve um grande teatro de operação na Ásia, teve um grande teatro de operação aqui também no Atlântico Sul. Enfim, foi realmente uma guerra que envolveu o mundo inteiro. Muito embora os Estados Unidos ficou preservado, não houve combate dentro dos Estados Unidos, da América do Sul, da América Latina, da África também, com exceção do norte da África também não. Mas, enfim, o mundo todo viveu um período de seis anos muito difíceis desde 1939 a 1945 em função desse conflito que realmente afetou até toda a humanidade. E pela primeira vez na história moderna, as populações civis foram objeto da violência da guerra. Então, os bombardeios em cima de cidades, em cima de população civil, seja homens, mulheres, crianças, foi uma realidade. Era um evento tático. Era uma tática. Fazia parte, aliás, da estratégia dos países no sentido de subjugar os seus inimigos. Sem falar da Shoah, da perseguição aos judeus. Sem falar também da perseguição aos homossexuais, aos ciganos, aos comunistas, enfim, que foram todos trancados em campos de concentração. Sem falar das perseguições do Stalin, do Mao Tse Tung. Tudo isso mais ou menos no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Enfim, centenas de milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Sem falar aquelas que sofreram, perderam pai, perderam mãe, tiveram suas famílias completamente implodidas, tiveram a sua vida completamente dissolvida naquele conflito que afetou o mundo inteiro. Por isso que a Segunda Guerra Mundial é até hoje objeto de estudo e também de curiosidade das pessoas. Tem muito livro sobre a Segunda Guerra Mundial porque tem muita gente querendo ler sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora mesmo lançaram o espião Zorger, que era um espião, era um alemão, que era um espião inglês. Ele era de origem alemã, mas ele espionava para a Inglaterra e para a União Soviética porque ele era comunista, na verdade. Quem pagava mesmo ele era a União Soviética. Foi ele, inclusive, que ele ficava no Japão, o Zorger. E ele bateu para o Stalin que os alemães iam invadir a União Soviética, que iam invadir a Rússia. Acertou o dia, a hora e local. O Stalin não acreditou e os alemães entraram de vareio na União Soviética, chegaram até a ficar muito perto de Moscou, quase que a União Soviética perdeu a guerra ali. O espião Zorger também conseguiu muitas informações dos japoneses, dos ataques japoneses. Ele realmente foi um cara que era muito bem informado e agora lançaram um livro sobre essa figura que era um cara que era beberrão, mulherengo, enfim, uma personalidade muito curiosa. Vale ler também. Mas o que eu acho interessante em livros como esse, o Esplêndito e o Rio, é que o Eric Larson, ele se ocupa do dia a dia do Churchill e da sua família, né? Por exemplo, o Churchill tinha um filho mais velho, Randolph, que era um problema. Era alcoólatra, era uma pessoa que jogava muito, fazia dívidas. Pois é, seu Castelo, para você ter uma ideia, outro dia eu enfiei o perajaca e quando olhei a dívida tinha dobrado. Tinha duas dívidas na minha frente, quer dizer, quatro. Mas como é que fica a situação agora? Bom, agora eu já consegui levar a Rússia para a segunda divisão, agora eu vou renunciar e já tenho até outro emprego em mente. Eu vou ser técnico do Bruminense. Tanto que quando o Churchill foi assumir o seu primeiro ministro, naquela semana ele tinha uma dívida enorme do filho para cobrir, para pagar, e ele não sabia nem como ia pagar. Quer dizer, além de tratar dos problemas da Inglaterra, a cabeça do Churchill vivia inchada por causa dos problemas, principalmente do filho dele, o mais velho, o Randolph, que falava muita bobagem, que era, enfim, parece até que era da família Bolsonaro. Esse livro mostra como é importante, na verdade, a nossa vida cotidiana. Como é que ela influencia no âmbito geral de nossas vidas. Imagine nós que não somos nada, não mandamos em ninguém, não temos poder nenhum. Imagine de um cara como Winston Churchill. Eu digo isso com muita facilidade porque eu sou um admirador do Winston Churchill. E sou um admirador conhecendo as virtudes e os defeitos do Churchill. O Churchill tinha um lado bem antissemita, sabia? É. Mas, por outro lado, ele era um grande democrata. Ele não era definitivamente um antissemita, mas ele tinha uma tendenciazinha para ser antissemita. Mas ele, antes de tudo, era um democrata. Se não fosse o Churchill, ninguém teria enfrentado o Hitler. O Hitler teria dominado toda a Europa e, quem sabe, até teria dominado o mundo inteiro. O fascismo, o totalitarismo, o nazismo. O Churchill era um democrata de raiz. Entendeu, compreendeu a magnitude do momento histórico e resolveu primeiro, sozinho, enfrentar aquilo. A estratégia dele era trazer os Estados Unidos para a guerra, porque ele sabia que se os Estados Unidos não viesse para a guerra do lado dos aliados, a guerra estava perdida, a democracia acabava. E foi isso que quase aconteceu. Então, se a gente está hoje conversando, se vocês estão me assistindo, é porque o Sir Winston Churchill resolveu encarar o nazismo de frente. E isso definiu toda a nossa história até então, até aqui. Nós somos resultados do resultado da Segunda Guerra Mundial. Eu mesmo sou o que se chama de um baby bummer. Eu sou filho daquela geração das pessoas que eram jovens na época da Segunda Guerra Mundial, que, se meu pai e minha mãe estivessem na Europa, provavelmente teria, meu pai provavelmente teria lutado na Segunda Guerra Mundial de um lado ou de outro. depois da Segunda Guerra Mundial, com a paz, houve uma explosão de nascimento de bebês nas décadas subsequentes, justamente porque em períodos de paz as pessoas tendem a se reproduzir mais, existe mais tranquilidade, mais certeza sobre o futuro. Então, eu sou um baby boomer. E esse livro aqui é repleto de curiosidades, porque trata desse cotidiano. O Churchill tinha uma casa de campo, em Checkers, que ele adorava ficar lá. Aliás, a maior parte da guerra, ele ficava lá, cuidando das rosas dele, fazendo os muros de tijolos, que ele gostaria de fazer para esvaziar a cabeça, e convidando pessoas importantes para fazer parte do cotidiano dele e para discutir as ideias, para discutir com ele, para provocar insights dele na forma de como ele ia conduzir a guerra. Aqui nesse livro, eu pude constatar uma coisa que eu já sabia, que o Churchill, uma das coisas que ajudou ele a ser um vencedor, foi que ele soube se cercar das pessoas certas. Mesmo pessoas que ele especialmente não gostava, ou pessoas que ele não tinha exatamente simpatia, mas pessoas que ele percebia que poderiam contribuir de uma forma ou de outra para que a democracia, para que os aliados obtivessem sucesso na Segunda Guerra Mundial. A própria relação dele com o presidente Roosevelt dos Estados Unidos e a forma como ele, adilosamente, foi convencendo os americanos, porque os americanos eram pacifistas naquela época, ou seja, eles escaldados da Primeira Guerra Mundial. A princípio, os Estados Unidos da América, o Congresso americano, não queria se meter num conflito da Europa. Mas o Churchill, com muita habilidade, com muito tato, conseguiu convencer os americanos a entrarem na guerra. Primeiro ele convenceu os americanos a mandarem armamentos. Primeiro ele convenceu os americanos a mandarem armamento usado, velho, e mandassem também insumos, ou seja, matérias-primas e também alimentos, enfim, tudo que a Inglaterra precisava. E depois, o Churchill conseguiu, efetivamente, que os americanos entrassem na guerra, que fosse organizada a invasão da Normandia no dia D, no dia 6 de junho de 1944, e que abriu a frente ocidental e junto com a frente oriental, a frente russa com a frente ocidental, conseguiu liquidar a parada da guerra. Então, a importância que o Winston Churchill tem na nossa história é imensa, é enorme, e por isso mesmo é muito importante a gente conhecer a personalidade dele. O Winston Churchill era um cara que às vezes tinha muito mau humor, às vezes era um cara que tratava mal as pessoas, em outras horas ele era um anjo, em outras horas ele era um cara agradável, bem humorado, ele é muito parecido com o meu temperamento, para falar a verdade. O Winston Churchill era um cara que tinha hábitos muito curiosos, ele gostava muito de trabalhar na banheira, é, na banheira. A secretária dele ficava com uma máquina de escrever no colo e ele ditando, fumando charuto, fumando charuto na banheira e ditando ordens, cartas para a secretária. O Churchill era um camarada que bebia muito, é, ele falava, a mulher dele, a Clementine, falava que a bebida fazia mal para ele, ele falava para a mulher, olha, a bebida me dá mais do que ela tira de mim. Ele tinha muitas frases espirituosas, o Churchill. Tem, aliás, um livro que quem copilou foi o Richard Nixon, vejam só, o Richard Millions Nixon, ex-presidente americano, aquele que foi empichado, ele escreveu um livro sobre as frases bem-humoradas do Churchill, que é sensacional, para você ver, né, como o ser humano é curioso. Então, esse livro aqui, o esplêndido, e o viu, tem uma coisa curiosa, eu jamais, olhando um livro desse aqui na livraria, eu compraria esse livro, porque, primeiro, você olhando assim, eu já enxergo mal, você não vê que aqui ele trata dos bombardeios, o livro se situa na Inglaterra, justamente no período dos grandes bombardeios alemães, as cidades inglesas, Conventry, Londres, Southampton, Manchester, e aqui estão os bombardeios, mas você não vê direito, para mim, pareciam os morcegos, e aqui tem o esplêndido e o viu, o que você quer dizer com isso? Aí você vê, que é uma saga sobre Churchill, família e resistência, ah, é isso que se trata, a capa de um livro é muito importante, ela tem que ser bonita, claro, mas ela tem que ser vendedora, o que é vendedora? Ela tem que atrair a atenção da pessoa sobre o livro, dizendo logo do que se trata, ou seja, quando você vê assim, dicionário, aí é uma coisa que nem tem mais, dicionário, porque com computador, dicionário, virou bobagem, mas em dicionário, dicionário, eu sei o que é um dicionário, dicionário croata português, ah, croata português, porra, para que eu quero saber um croata? Não me interessa, mas eu sei que o dicionário croata é um croata, aqui, o esplêndido e o viu, que porcaria é essa? O que isso quer dizer? Para mim não quer dizer nada, agora tem que, Eric Larson, ah, esse cara é um bom autor, mas o que o Eric Larson vai escrever, o Eric Larson está escrevendo agora prosa, ficção, e por isso que eu faço aqui um reparo a essa capa, porque é uma capa que não ajuda a vender o livro, pessoal, e eu acho que, eu tenho que vir aqui e dizer, olha, comprem que o livro é bom, comprem que vocês vão se divertir, eu sentei para, aqueles livros, você senta para ler, não consegue largar, esse que é o livro bom, esse que é o livro que vale a pena comprar, portanto, o esplêndido e o viu do Eric Larson, recomendo, não se esqueça, por favor, de assinar o meu canal, mandar aqui o seu comentário, mandar sua dica de livro, até para eu comentar também, se você quiser, para eu pensar aqui nas coisas juntos com você, fazer pensatas, enfim, também você pode compartilhar com os amigos, traz gente para o meu canal, pessoal, eu estou empacado nesses 91 mil assinantes, não chego a 100 mil, não recebo essa placa aí do Google de jeito nenhum, que porcaria é essa, eu já estou ficando complexado, todo mundo recebe, menos eu, e eu queria também que vocês me acompanhassem nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, aonde eu estiver, até no WhatsApp, se quiser, até quem tiver meu telefone, é bem-vindo, é isso aí pessoal, até a próxima, um beijo, um queijo, tchau.